Música Ministério Sauda, Serviço Amuto com o Parceiro Desenvolvimento e o NFPA ao Inauguração Bafatenseguro e a Centro Saudelixá Vila. Atividade e cerimônia Inauguração Bafatenseguro Nerasic realiza a Centro Saudelixá. Sexta-feira, Lourão Rua, Fulhan Júnior, Tinan, Cricom Rua, Ruanol Rezintolo, Vice-Ministro Sauda. Bonifácio Macolhe dos Três informa que estabelece o fato inseguro e dano. A tua vítima será abelicente e acmatec no Iafatene. Será reta o atendimento rússi pessoal saudeseira. No Governo de Rússi e o Ministério Sauda, nós falamos na construção no Lubuk, mas há capacidade de orçamento menos. Também o Estado oferece o orçamento rússi em Lima, então o sinalatou a tua construção. Então, reta o apoio do UNFPA, mas que foi em Bela, a construção para o FATIN iranê. É o estabelecimento FATIN seguro iranê. Não é para a tua vítima será, sinta e acmatec, será mais confortável para ser Bela. Reta o atendimento rússi pessoal saudeseira. E o atendimento rússi pessoal saudeseira. E o governo nos traz a atenção máxima para a construção no Lubuk, não é para a capacidade de orçamento, tanto que a gente está dependendo do orçamento gerado do Estado. que a gente está tendo sempre a logaritmo 5 mil. Então, o atendimento é a construção. Então, o apoio do UNFPA, a construção, é parte de uma concluída, é o reino de Tílio, e o reino de Tílio, é o reino de Tílio, é o remate a tempo para. Então, o reino de Tílio é o reino de Tílio e o reino de Tílio e o reino de Tílio. Antes, o ready-o é o ізada de Nossolight Dito e o reino de T蓮 de Tílio e o reino de Tílio está escutante. É o dado caso de violência Mas, a situação agora, o problema é o受imento dos alimentos. Então, o reino de Tílio e o reino de Tílio suportam a cidade dedicante ao invés do söyleyeiro da criação E agora, o reino de Tílio e o reino de Tão assistiram muito a inaugurar o ano de Tílio e o reino de Tílio. A minha cara espera de abacu, a minha irmã de Sirene, para sentir-se seguro o livro, quando a gente tem violência na Sirene. Enquanto o fato inseguro e o centro, o saúde refere. Com medida, oito vezes oito, sala visita e alarma. Sala examinação, sala acontecimento, quarto descansa. Nomos completo, o hariz fatim. Dura observação, jornalista da televisão Timor-Pos e Terreno, Katak, participa e o lançamento do fato inseguro. Maka vice-ministro da Saúde, secretário de Estado, igualdade e inclusão, representante UNFPA, inclui convidado Siracelo. A reportagem Robinson Mandak, televisão Timor-Pos. Música Legenda por Sônia Ruberti